Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal do Tutorial Master, Bruno Alecrim falando Olha só que tutorial bacana que a gente vai ver agora Como conseguir esse efeito dramático nas imagens, trazendo bastante emoção Também conhecido como efeito grunge, grunge effect Que pra que você possa entender melhor, vou habilitar aqui o antes e o depois Tá aqui a imagem depois, a imagem original é essa Olha só que interessante, a imagem é bacana, essa imagem original, né? Mas quando a gente aplica o efeito fica muito interessante, bastante impactante E você vai conseguir fazer isso de uma maneira bem simples, em três passos, cara Que eu vou mostrar pra você nesse vídeo, muito bacana mesmo E eu vou mostrar, tá tudo aqui agrupadinho E a gente, logicamente, vai fazer de novo nessa imagem aqui Quero só fazer um comentário caso os nossos vídeos estejam contribuindo com você de alguma maneira Dê essa contribuição também, é apenas um clique, critério de qualidade pro Google Eu tô muito obrigado se eu puder retribuir com a sua curtida, beleza? Então clique aí, show de bola Então o que a gente vai fazer, cara? A gente vai simplesmente pegar essa imagem Posso desabilitar isso tudo aqui A gente vai pegar essa imagem e a gente vai duplicar esta camada Ctrl J, você pode arrastar pra cá também, ó Clica aqui, arrasta pra cá, dá no mesmo, tá? E vai criar uma duplicada Tô fazendo isso pra que essa imagem de baixo fique como a imagem original Pra que a gente possa comparar o antes e o depois Só pra isso, beleza? Na imagem nova, que é duplicada, da de baixo A gente vai clicar com o botão direito, converter em objeto inteligente Não vou entrar no mérito de explicar detalhadamente sobre esse assunto Já temos vídeos no nosso canal explicando sobre isso aí Vale a pena você procurar no descritivo pra procurar o link pra download Ou procurar no próprio canal Show de bola Então convertemos o objeto inteligente Vamos clicar agora aqui em ajuste de camada Ou layer adjustments E vamos clicar em preto e branco Tá? Converter essa imagem de preto e branco Beleza Repara que tá convertendo toda a imagem de preto e branco Show! Vamos clicar agora novamente na camada de baixo Que é justamente a camada duplicada Só que convertida em smart object Objeto inteligente, né? E agora a gente vai clicar em filtro Tornar nítido Ou Sharpen E vai clicar aqui em máscara de nitidez Unsharpen mask Clicou? Beleza! Repara que ele já abre a janela Já aplica o efeito Nesse caso aqui no meu Eu já apliquei antes o teste Normalmente esse filtro de intensidade Ele se utiliza em imagens tradicionais Assim um pouquinho 50, 100 No máximo de 150 Nesse caso A gente vai puxar bastante Vamos pegar essa imagem aqui Nessa imagem que eu tô utilizando Eu tô puxando aqui até 340 por exemplo Tá vendo? Acentuando bastante o contraste mesmo Lógico que esse valor pode variar Conforme a imagem que você estiver utilizando Se você quiser utilizar a mesma imagem Que a gente tá usando O que é uma boa ideia Pra você validar o tutorial É você pode procurar o link Pra download dela No descritivo do vídeo Aí você vai ser direcionado Pro site Toramast Faz o download por lá É gratuito Você precisa apenas estar cadastrado Beleza? Então vamos lá Botando aqui intensidade 340 Deixamos aqui Desses valores padrões Que estão aqui Vou apertar ok Então a gente tem um segundo Etapa A primeira etapa foi justamente Aplicar o preto e branco A segunda etapa foi aplicar A máscara de nitidez E a terceira etapa Vai ser pegar o fundo original O background Que é a imagem original Vamos fazer uma duplicata dela E vamos jogar ela pra cima novamente Tá? Então a gente tem aqui Imagina que essa aqui é a imagem original Do jeitinho que estava Pra que a gente fez isso? É justamente pra gente utilizar novamente as cores Então a gente vai apenas selecionar as cores Como? A gente vai pegar aqui Normal O modo de mesclagem E vamos colocar em color Ou cor Certo? Ou seja A gente está utilizando Dessa imagem de baixo original Apenas a cor Primeiro a gente converte em preto e branco Pra que a gente possa ter Um ajuste melhor do contraste Dos detalhes e tal Aí depois que a gente faz Todos os ajustes Dos detalhes Digamos A gente isola Os detalhes Através do preto e branco Aí a gente volta com as cores Aí a gente tem o resultado final Pode parecer assim É Curioso Mas o resultado Ele funciona muito bem Vale a pena você experimentar aí Beleza? Recapitulando A gente simplesmente duplica A camada A gente converte O objeto inteligente Depois aplica O comando de preto e branco Aí depois a gente Fez o comando de preto e branco Vem e aplica na camada de baixo Máscara de nitidez Pra aumentar a nitidez Pronto Depois que fez isso Pega a imagem original Que é a primeira a ler de todas Duplica ela Joga lá pra cima E muda o modo de mesclagem Pra cor Beleza? O resultado fica muito interessante Caso você queira De repente atenuar A interferência das cores Ter uma coisa mais intermediária Entre o colorido E o preto e branco O que também é interessante Você pode simplesmente Regular a opacidade aqui Da camada Que você acabou de criar por cima Então por exemplo Aqui 50% Caso você queira Dar um toque assim Mais lavado Digamos nas cores E tendo resultados Também muito interessantes Também é uma coisa Mais intermediária Bem interessante também Nesse caso aqui Vou deixar 100% Só que eu acredito Que essa imagem Impede essas cores Pra ficar ainda mais legal Certo? Então tá aqui o efeito Aplicado de uma maneira Bem interessante Espero que tenha contribuído Com você de alguma maneira Se contribuiu Já sabe A sua retribuição Ela é muito bem-vinda Caso você queira aprender mais Sobre computação gráfica Photoshop Tecnologia design Cara Você vai gostar Se inscreve no canal E clica no sininho Pra ser avisado Seja bem-vindo Vamos nessa E a gente se fala No próximo vídeo Abraço